A ração que a gente compra nos pet shops, assim, é aquela ração lá, qual que é a diferença de fazer com aquela ração da alimentação natural? Diz que tem um negócio de câncer que você estava comentando, então quem tem o cachorro ou gato, que é o que mais tem hoje lá, e está querendo ver como é que faz a comida para o cachorro, mas daí você pode parar de comprar ração e só fazer, ou como que é isso? O vídeo vai começar já já, enquanto isso, clica no joinha, clica no inscreva-se, se você ainda não é inscrito aqui no canal, que você vai gostar que toda semana tem vídeo novo. Gente, TV Cão Linária, sabe o que é isso? Nesse link aqui tem a matéria passada que eu comecei a falar com a Renata, que ela tem um canal no YouTube, o que que é isso? Um lugar lá no YouTube que tem um monte de vídeo, que ela faz o que? Comida para cães e gatos. Ela faz, mas ensina você a fazer. Então você tem teu cachorro, papagaio, periquito, elefante, seja o que for, entra lá, se não tiver, pede para ela, como é que eu faço para dar para a minha cobrinha de estimação, seja o que for que a pessoa tem, né? A sua cobra a gente ainda não está fazendo, mas um dia quem sabe. Mas, Renata, você estava me falando, a ração que a gente compra nos pet shops, assim, aquela ração lá, qual que é a diferença de fazer com aquela ração da alimentação natural? Diz que tem um negócio de câncer que você estava comentando. Então, a ração, ela já é um alimento, ela já é suplementada, ela já é processada, ela tem algumas coisas para não estragar, por exemplo, ela já vem com conservante, corante, todas essas coisas. Essas coisas. A alimentação natural não tem nada disso, porque é o alimento mesmo pronto, pronto não, né? É o alimento mesmo natural, que existe a forma certa de cozinhar. Então, por exemplo, não vai sal, não vai tempero nenhum, tem vários tipos de alimentação natural, pode ser crua, crua com ossos, cozida, depende do que o veterinário prescrever para o cachorro. Então, sempre indo com o que o veterinário prescrever, então vai ter uma dieta. Na TV culinária, a gente faz a N para animais saudáveis, que não tem problema de saúde nenhum, e que já fazem uso de alguma dieta. Então, quem tem o cachorro ou gato, que é o que mais tem hoje lá, e está querendo ver como é que faz a comida para o cachorro, mas daí você pode parar de comprar ração e só fazer, ou como que é isso? Não, a gente está, o canal é já para atores que já fazem uso da N, que a gente chama... O que é N que você está falando? A N é alimentação natural casinha. Ah, alimentação N, N é alimentação, seria isso, tá? Isso, é, já fazem uso. A gente agora está começando a falar mais para o pessoal que quer vir entrar para esse meio, então, além das receitas, podem ir lá no canal, porque tem a gente explicando o que é alimentação natural também. Para cachorro, para animais. Para animais, está tudo lá explicadinho. E a gente quer trazer mais gente para esse mundo mesmo, porque além de ser barata, super saudável... Tem, 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 que é o que eu estava começando a falar, mas eu cortei. Você falou, teoricamente, não estamos afirmando nada aqui, tá, gente? Mas parece assim, você dá ração industrializada, tem mais chance do teu animal ter câncer, né? Tem essa questão também. Pode-se já falar isso. Não, a culinária, ela não entra nem no assunto da ração, porque a gente nem pode falar da ração. Hoje a gente só trata da alimentação natural. O que a gente pode falar é que a alimentação natural, ela cura algumas patologias. A minha cachorra tem até... Que tem alergia, que você comentou. Que é alérgica. A gente introduziu a alimentação natural e ela sarou completamente. Ela era uma cachorra que vivia à base de corticoide. Depois que a gente introduziu a alimentação para ela, parou. Mas, assim, eu estou dando ração para o meu animal. Eu posso assistir os teus vídeos, dar de vez em quando a alimentação. Se eu ver que o cachorro, o gato gostou, daí você vai trocando aos poucos. Esse é o que é o processo. Então, a gente fala que é um compromisso. Uma vez você introduziu a alimentação natural, é para o resto da vida do animal. Não pode, porque a ração, ela já é balanceada. Você coloca mais proteína, mais carboidrato, mais legumes, você está desbalanceando a dieta do seu animal. Para introduzir, a gente leva a introdução de passar para a ração, para a alimentação natural, leva mais ou menos uns 10 dias. Então, é assim, lá no canal vão ter algumas receitas para as pessoas saberem como é que é, se é fácil manipular ou não. A gente tem muita receita de petisco, tem algumas coisas também da tigelinha deles. Mas não é só fazer aquilo de vez em quando, não. É afirmar o compromisso. É a mudança de vida, a absurda alimentar. De tudo. E a gente muda também. A gente começa a prestar atenção no que a gente está comendo, o que a gente quer mais saúde. Muda tudo. Gente, para saber mais sobre o assunto e ver as receitas, entra nesse link que tem tudo lá. O amor é feito de paixões e quando perde a razão Zemar está no coração alegrando a muita gente um conteúdo inteligente Uma ótima programação Eu não sei o que a gente está comendo, 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 o que a gente está comendo. O amor é feito de paixões e quando perde a razão. Obrigado.